Olá pessoal, aqui é a Gabi e no vídeo de hoje eu quero fazer com vocês uma página dupla do meu Smashbook. Esse Smashbook aqui que eu fiz, eu acho que vocês se lembram dessa capa que ela é toda em aquarela. Esse álbum eu comprei lá no Artizarra, assim como outros produtos que eu tô usando nesse vídeo também, adquiri com eles. E nesse álbum a minha proposta inicial era o encantamento, por isso que o meu título é Procure Encantar-se Todos os Dias. Nesse álbum eu não vou colocar nada sequencial como, por exemplo, uma viagem ou algo assim. Eu vou colocar coisas bonitas que eu encontro por aí, que eu tiro foto por aí e que são representativas pra mim. Pra que vocês possam perceber que cada álbum pode ter a característica que a gente bem entender. A gente não precisa seguir necessariamente o objetivo do álbum ou todos os álbuns eles terem um começo, meio um fim, como um álbum de viagem, por exemplo, tá? Então nesse álbum aqui eu só quero colocar algo fofo. Até porque também o estilo rosa do álbum é o estilo fofo, é o estilo cute. Então eu optei por colocar as coisas cute aqui dentro. Nessa primeira página eu não vou colocar nada, eu não achei que o tema de hoje combinaria com essa primeira página, então eu vou pular e vou usar essa página aqui. Outra coisa que eu fiz, eu peguei essa folha A4 e imprimi essas nove fotos. Esse papel glossy é da Pimaco, tá? Que é o papel glossy bastante bacana pra fazer impressão na minha impressora caseira. Eu gosto muito da qualidade e eu vou cortar somente essas fotinhos, tá? Não vou fazer nada demais. É um corte simples com estilete e tesoura, então eu não preciso ficar filmando pra que vocês vejam, tá? Vai ser um corte super simples. Já já a gente volta com todas as fotinhos cortadas pra gente continuar no layout do nosso álbum. Já cortei as minhas fotinhos, coloquei elas nessa disposição, não sei se elas vão continuar assim. Mas antes da gente continuar, eu quero mostrar pra vocês também uma outra coisa, um outro material que eu quero utilizar. Que ele não foi pensado pra ser usado com o Smashbook, mas eu acho ele muito bacana. Que é esse Scrap Momentos, esse kit de cartões, tá? Esse daqui especificamente é o kit amor. Ele é da Ivana Madi, tá? Esses desenhos, como vocês podem ver aqui. É que são vários cartõezinhos, todos eles são diferentes aqui dentro. A gente tem vários modelinhos deles. Acho que tem dois modelinhos de cada. Eles são muito versáteis, são muito bonitinhos. Eu tenho um albinho, tá? Eu poderia usar esse albinho nesses saquinhos também, que ficaria muito legal. Mas eu preferi usar esse cartão aqui, nesta página, tá? Eu vou recortar esse cartão em duas partes. Porque o que me faz feliz vai vir pra cá. E esta parte aqui com as linhas virá pra cá. Vai ficar assim o meu layout, tudo bem? Agora, eu fiz também esses pequenos cartõezinhos. Pra que eles servem? Uma das coisas que eu gosto muito no Smash, que eu comecei a fazer no começo desse ano, é manipulação, o álbum, ele ser bem lúdico. Então, o que eu faço? Eu vou prender essa foto, né? E todas as outras, nessa tagzinha. Vou colar esta parte aqui. E aí, com essa sabinha, eu posso manipular a minha foto. E pra decorar depois essa parte interna, eu vou utilizar uma fitinha decorada. E aí, eu tenho mais espaço pra colocar os meus dizeres. Eu tenho espaço até pra mais fotos, caso eu tenha impressa. E fica divertido pra pessoa que vai manipular esse álbum, porque ela vai descobrindo coisas que eu tenho no álbum. E ela vai ficando cada vez mais motivada a ler as minhas coisas, a ver essas memórias, não só olhar a foto pela foto, tá? Então, o que que eu fiz? Eu peguei a minha foto, eu medi essa foto, tá? Essa foto, ela tem especificamente um tamanho 8 centímetros e quase 5,5. Então, o que que eu fiz? Cortei um pouquinho mais do que 8 centímetros. E esta parte aqui, do comprimento, eu cortei com 7. Porque eu preciso também fazer essa dobra, tá? Então, o que vai sobrar vai ser a dobra. Uma outra coisa também que eu peguei, vocês conseguem ver o riscado aqui. Eu peguei pra fazer essa aba, nesse cardstock, esse gabarito de costura. E eu usei essa parte interna. Eu apoiei o meu gabarito de costura nessas duas pontinhas, risquei e agora eu vou fazer o recorte. Apago as marcações de lápis. E aí, com a minha vincadeira, eu vou fazer o vinco. Num tamanho que vá caber a foto. Como vocês podem ver aqui. Vou passar cola em todas as minhas fotos. Vou colar uma por uma nas minhas bases. Com todas as fotinhos já coladas na base, eu vou começar a colar esses outros dois elementos. E agora sim, passo cola nessa região aqui. Faço um pouquinho de pressão. E a colagem vai ficar perfeita. E olha só que legal, gente. Todas as minhas fotinhos coladas. Com bastante espaço, eu poderia colocar mais fotos aqui atrás. E agora, pra fazer um enfeitinho, eu posso pegar uma fita washi e colocar atrás, nessa parte da foto, como um enfeite mesmo. E aqui está a minha página praticamente pronta. Com alguns enfeitinhos escondidos sobre as fotos. Vocês poderiam também enfeitar o puxadorzinho das fotografias. E agora, eu vou utilizar um monte de canetinha colorida. Essas canetas são canetas gel. Eu comprei na região da 25 de março, aqui em São Paulo. Mas acredito que em qualquer lugar do Brasil, hoje em dia, essas canetas, elas são de fácil acesso. Essas daqui não são canetas gel glitter, tá? Elas são simplesmente canetas gel. Então, agora eu vou escrever todos os dizeres, todas as minhas memórias. Como isso vai demandar um tempinho, daqui a pouquinho a gente volta pra vocês verem como é que vai ficar toda essa página depois de escrita, tudo bem? E aqui está a página dupla do meu álbum pronta. Esse álbum, ele vai ser construído, como eu disse, aos poucos. E também vai ser construído conforme eu vou imprimindo, ou vou tirando fotos de coisas fofas e bonitinhas. Porque é esse o objetivo do meu álbum. E isso é muito legal nesses Smash Books, porque eles permitem que você tenha esses temas super diferentes que você pode fazer o que você quiser. Usei essas tags do Scrap Momentos da Toque Cree, que são muito legais. E a gente pode usar elas de maneira muito diversificada. E agora o meu álbum, ele está divertido. E a pessoa que folhear, ou mesmo eu, posso folhear posteriormente, vou conseguir ler tudo o que eu preciso. Sem ter aquele exagero de enfeite, fazendo do jeito que eu quero. Um álbum bacana. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não deixem de curtir esse vídeo no meu canal do YouTube. Inscrevam-se no canal, assim você vai conseguir ver todas as novidades que eu ando falando por aqui. Vá também no meu blog, o www.gaborimgaburiela, que você vai ter o link da maioria dos produtos que eu usei aqui nesse projeto. Não se esqueçam também de dar um pulinho lá no site do Artizarra. Lá vocês vão encontrar esse modelo de álbum e mais muitos outros para adaptar para a vida de vocês da melhor maneira possível. O site é bem bacana, vocês vão encontrar bastante produtos. pessoal, espero que vocês tenham gostado de todo esse projeto. Um grande beijo, até o próximo vídeo e tchau, tchau!